Achamos em Minas, olha, você vai fazer agora um passeio pela Gruta de Maquiné, que fica em Cordisburgo, na região central do estado, tá bom? A caverna foi explorada pelo naturalista dinamarquês Peter Lund, que acabou se tornando o pai da paleontologia brasileira. Desta vez, a Luciana Sorriso Cataíra teve o privilégio de encontrar uma cena rara, que é ver o salão das piscinas cheia, cheinha de água. Olha, da próxima vez que você for fazer aí um passeio, procure fazer um passeio nesse local, tá bom? Você vai adorar. Acompanhe comigo agora. O Achamos em Minas de hoje faz um passeio por Cordisburgo, a terra de Guimarães Rosa. Mas hoje nós vamos falar de um... Bem, eu não posso falar que é um filho ilustre da cidade, porque ele veio de longe, da Dinamarca, mas podemos dizer que Cordisburgo recebeu de braços e coração abertos, porque aqui ele realizou grandes pesquisas e descobertas. Hoje nós vamos falar do pai da paleontologia brasileira. Hoje nós vamos falar sobre Peter Lund. Vamos lá comigo? E o nosso passeio começa por aqui, pelo zoológico de pedras Peter Lund. Aqui a gente pode encontrar uma preguiça gigante, um toxodonte, um tatu gigante e até um tigre dente de sábio. Tudo isso faz parte da porta de entrada do mundo de Peter Lund aqui em Cordisburgo. E para começar a nossa viagem pelo universo de Peter Lund, a gente vai bater um papo com o Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Tudo jóia, beleza? Beleza. Então vamos lá, a gente chega em Cordisburgo e já é recebido por esse zoológico de pedras, né? Que tem tudo a ver com Peter Lund, né? É, um zoológico bem diferente dos demais, né? Muitas pessoas que chegam aqui na cidade, né? Se deparam com essas esculturas e até ficam-se um pouco curiosos do porquê delas, né? Na verdade, são representações de fósseis que foram encontrados por Peter Lund na Gruta do Maquiné, né? E também, assim, uma representação de outros fósseis encontrados na região, né? Por pesquisas realizadas por Peter Lund, né? Agora vamos falar dessa ligação de Peter Lund com o Cordisburgo, né? Peter Lund, ele chega aqui na nossa região, né? Até então não era Cordisburgo ainda, né? E onde ele chega na nossa região e se depara com a Gruta do Maquiné. Ele começa ali as suas pesquisas, né? Em 1825. A gente começou esse passeio pelo universo de Peter Lund aqui, nesse zoológico, né? Agora o próximo passo é ir para a Gruta, né? É, lá na Gruta vocês vão ter uma noção da dimensão, né? Que é a caverna, né? Lá vocês vão ter mais informações de onde ele realizou essas escavações, em qual salão, né? Que ele encontrou esses fósseis, né? Com os guias que estão lá para receber os turistas, né? E a Gruta do Maquiné é outro grande atrativo da cidade, que foi pesquisada por muitos anos por Peter Lund. E durante suas pesquisas, Lund assim definiu o dos seus salões. A mais rica imaginação poética não saberia engendrar uma tão esplêndida morada para os seres maravilhosos. Diante dessa notável Gruta, ela seria forçada a confessar sua impotência. Quanto a mim, confesso que nunca meus olhos viram nada de mais belo e magnífico nos domínios da natureza e da arte. Claro que um lugar desse a gente vai ter que visitar, né? Vamos lá comigo? E para nos levar, para dar uma volta pela Gruta e contar mais histórias de Peter Lund, né? A gente vai bater um papo com a Francieli. Tá bom, Francieli? Tudo bem? Tudo jóia! Então vamos lá, agora é hora de a gente conhecer um pouquinho da história dessa Gruta, né? A Gruta, ela foi descoberta por um fazendeiro. O nome dele era Joaquim Maria Maquiné. Então imagina só, de repente, a tardinha, ele vai atrás do gado, chega aqui e encontra o gado lambendo a formação. Ele ficou enlouquecido, né? Assim foi a descoberta dessa caverna. E não sabia ele o que tem lá dentro. Um grande sítio arqueológico, onde Peter Lund iniciou sua história, encontrou bastante fóssil aqui dentro, tá? Lá em cima nós temos a pintura rupestre. Aquela pintura representa uma mulher, uma figura feminina. Bem, vocês já viram que nós estamos devidamente equipados, protegidos, né? Podemos começar o passeio? Então vamos lá! Então vamos lá! A visita, ela é composta por sete salões. Nós vamos percorrer 650 metros de extensão praia, a mesma quantidade pra voltar, e descer 18 metros de desílio. Esse já é o primeiro salão, chama Vestíbulo. É o único salão que recebe a iluminação natural. A Gruta do Maquiné, ela é considerada o berço da paleontologia, arqueologia e espeleologia brasileira. E olha o que interessante, gente, aqui é um dos prováveis lugares que Peter Lund escavou, né? Sim, sim. Alguns pontos da caverna são prováveis que Lund fez algumas escavações. Encontrou fósseis de animais da megafauna, também da nossa fauna atual. Por exemplo, a megafauna A Presa do Tigre Dente de Saba. Não é um animal provável que habitou a caverna, mas a presa veio pela força da água. Ele encontrou também o fóssil da preguiça terrícola gigante, nomeada como Notrotério maquinense. O maquinense é uma homenagem à caverna, a Gruta do Maquiné. Entre outros animais da nossa fauna atual, que entravam, talvez com a água, né? Morriam, não enxergavam nada e aí não conseguiam sair da caverna. Estamos aqui agora no segundo salão, chamado de Salão das Colunas. Uma curiosidade é que a maioria dos salões da Gruta do Maquiné foram nomeados pelo próprio naturalista Peter Lund, com exceção do último salão, que recebe o nome de Salão Peter Lund em sua homenagem. E algo bastante legal é que temos uma formação que lembra um pão francês. Nossa, e aqui é o terceiro salão. Esse é o terceiro salão, o segundo maior salão da caverna. Esse tem 80 metros de comprimento e chama Salão do Altar ou Trono. E a gente está num lugar mágico, parece que é desconhecido. Peter Lund, sem iluminação. Sem passarela, sem iluminação, só na tocha de fogo. E ainda assim ele conseguiu estudar toda essa caverna. Aqui atrás a gente tem uma formação que lembra uma angeleira derretendo. Essa formação recebe o nome de cortinas. E lá em cima lembra um tigre, um urso polar. E é muito interessante que a gente vai andando e a gente vai vendo formações super curiosas, né? É, ali por exemplo temos uma coruja, olhem só. E dá pra ver direitinho, né? Direitinho. Agora o mais legal, eu não vou falar, vocês vão ver do outro lado. Ah, já dá pra ver. É um boi, um boi, lembrou um boi. O que eu estou achando super curioso é que a gente vai descobrindo várias coisas nessa caminhada aqui dentro da gruta, né? E a nossa imaginação, ela vai longe aqui. Agora estamos no quarto salão, chamado Salão do Carneiro. Motivo do nome, gente, olha o carneiro ali. É, esse é fácil de explicar. Essa orelha, patas, lão, patas de trás. É incrível, dá pra ver certinho o carneiro, né? Certinho o carneiro. Gente, agora eu estou mais encantada, mais impressionada ainda com esse salão. É o quinto salão, né, França? Esse é o quinto salão, o salão das piscinas. Olha que salão mais lindo. E eu digo, é um privilégio virar a gruta do Maquiné e encontrar esse salão dessa forma, a caverna com água. Isso é um evento muito raro, tá? Geralmente demora mais de 20 anos, não é uma caverna comum de entrar água. E esse ano nós estamos com esse privilégio. Mas em compensação, não vamos conseguir visitar o sexto salão. A passagem foi interditada devido à quantidade de água. E a causa da água também. E a causa da água também. Mas compensou, porque vamos falar a verdade, isso aqui é maravilhoso. É um sonho, é maravilhoso. Chegamos então agora no... No sétimo salão. Sétimo salão. Esse salão é o maior. Ele tem cerca de 140 metros de comprimento. Em homenagem ao naturalista, chama Salão Peterlund. Foi onde ele encontrou a maioria dos fósseis na caverna. E olha, agora a gente está chegando em mais um dos pontos altos da visita na caverna, né? Que é a cama do naturalista Peterlund. Será que Lund dormiu aqui mesmo? Que legal. Gente, olha, adorei conhecer um pouco mais sobre Peterlund. E é muito bacana ver essas marcas que ele deixou na paleontologia brasileira aqui pra gente. Peterlund é considerado o pai da paleontologia brasileira. E hoje existe uma rota, chamada Rota das Grutas Peterlund. Essa rota possui sete marcos que se inicia no Museu da PUC em Belo Horizonte. Vindo pra Lagoa Santa, temos lá o Parque Estadual do Sumidouro, com a Gruta da Lapinha, o Museu Peterlund. Esse museu tem vários fósseis que Lund encontrou no caminho de Minas Gerais, em mais de 800 cavernas estudadas. Vemos então pra Sete Lagoas, onde tem a Gruta Rei do Mato e em Gordesburgo, a Gruta do Maquinê. Gente, adorei! Obrigadão, viu, Priscelio? Foi muito legal mesmo. Foi um prazer receber vocês aqui hoje. Prazer todo nosso. E o Achamos em Minas de hoje fica por aqui. O Achamos em Minas que foi sobre Peterlund. Música